Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Thiago Medeiros e este é o canal De Cara, o seu canal de cultura gospel do YouTube. E pra fechar com chave de ouro a série dos nossos melhores do ano de 2022, vamos falar as melhores capas do ano! Pois é, minha gente! Bom, lembrando que se você quiser um vídeo das piores capas, tem um Instagram que está tudo armazenado ali, tá bom? Eu não vou falar qual é, não! Coloca aí nos comentários! Olha só, gente, a questão de capa é muito complicada, porque gosto é muito subjetivo, não é verdade? Mas eu tentei relacionar aqui algumas capas que realmente conseguem te causar um uou quando você vê essa lista, né? Eu confesso que eu não coloquei aqui todas as capas que eu gostaria, porque eu tenho percebido que esse conceito visual... Gente, eu tava coçando o sovaco, né? Vira e mexe, eu gravo um vídeo e começa a coçar o sovaco, aí vem alguém e comenta, tchau, coçando o sovaco! Gente, eu também coço em todos os lugares como vocês, eu tenho o quê, né? Voltando! Eu tenho observado que nesse meio, principalmente cantores que não estão aí no top 1, explodindo e tal, são cantores que têm cuidado muito da identidade visual, né? Então a lista não está exatamente com todo mundo que eu queria colocar aqui, porque é claro que a gente tem que trazer aqueles cantores que vocês gostam de assistir no vídeo pra garantir um engajamento, minha gente! Se não, o vídeo fropa! Fropa mais do que eu fropo! Entenderam? Então assim, eu dei uma mesclada, trouxe realmente assim, e trouxe também umas muito boas aí do meio de cantores que a gente conhece, pra deixar o vídeo mais equilibrado. Mas se der muito engajamento esse vídeo, eu faço uma parte 2. Mas não adianta ficar me cobrando se o engajamento não for bom. Não vou fazer, tá bom? Bora então começar? Em décimo lugar, eu amei essa capa, Novo Amanhã dos Cantores, Lincoln, Adelson e Emerson. Quem fez essa capa foi o Misael Batalha, né? Eu definitivamente não sei o nome de todos os designers que fizeram as capas que eu relacionei aqui, e também tentei procurar, eu ia gastar horas caçando isso, falei assim, oxe, você que souber, coloque o nome aqui do design que eu não falar, tá bom? Faça alguma coisa também, dinossauro, quer que eu faça tudo? Poxa, se eu fizer tudo, o que vocês vão fazer? Então, tem que curtir, comentar, comente muito pra dar engajamento, e compartilhar o vídeo, tá bom? Novo Amanhã é linda essa capa. Amei essa criatividade e a canção é maravilhosa. Recomendo você escutar essa música, tá bom? É uma capa que se eu fosse cantor, com certeza, e quisesse uma capa mais conceitual, teria escolhido essa. Ó, chuchu, beleza. Em nono lugar, Ah, eu já sei que vão dizer, Nossa, Tiago, mas você escuta? Gente, eu sou muito mais eclético do que vocês imaginam, tá? Acontece que, se eu ficar comentando de todo mundo que eu gosto aqui no canal, aí fica aqueles vídeos, com aquele tiquinho de visualização e tudo, porque eu não tenho o público daqueles cantores aqui. Aí a gente acaba tendo que ir pro clichê, né? Comentar daquilo que vocês gostam, os cantores que vocês gostam, pra gente poder também continuar animado em gravar vídeo, entenderam? Mas este ano de 2023, eu vou dar uma boa mesclada no conteúdo. Em nono lugar, Bandido igual ao pai dos mensageiros da profecia. Eu sou muito fã dos mensageiros, eu os conheci lá, não lembro agora o ano, mas foi final da década de 2000, pra início da década de 2010, com a canção, o relato dos que ficaram, adoro essa música. E essa capa é muito maravilhosa, mas pra você entender, você vai ter que ir pra esse hip hop aí, pra você poder escutar a letra, entender o que que ele quer dizer. Letra mega criativa, muito boa, e a capa maravilhosa. Eu amei demais, mas, ó, gosto disso que sai da curva, sim, ó. Parabéns, mensageiros. Em oitavo lugar, O Céu é o Meu Lugar, de Michelle Nascimento. É claro que a música, é uma música que é prima, irmã, quase gêmea, de Louviadori, né? E ainda tentaram fazer a produção muito parecida com os violinos no início e tal, né? Porque o cantor, ele tem uns certos, né? Os cantores em si. A gente fala assim, ai, eu queria músicas do tipo Louviadori. Aí ele pensa assim, ah, eles querem uma cópia de Louviadori. Não, gente. Não é, gente. Quando a gente fala que quer algo, naquele, parecido daquele cantor, é que a gente quer algo com a mesma criatividade, interpretação com a mesma qualidade, entendeu? Não é uma cópia, não. Mas a capa ficou sensacional. Parabéns, Misael. Arrebentou na capa. Gostei muito. Claro, né? Se deve muito ali com a pose que a cantora fez, a roupa, tudo. Mas ficou muito bonita essa capa. Gostei demais mesmo, viu? E você? Vai colocando aí nos comentários as suas favoritas. E se uma que você gosta muito não apareceu aqui no vídeo, coloca também nos comentários, para a gente poder aumentar o conhecimento e o compartilhamento, né? Em sétimo lugar, eu amei essa capa também, Encontro, dos cantores Emerson Bruno e Felipe Moreira. Também trouxe aqui capa de cantor independente. É claro, gente. Para a gente deixar esse conteúdo mais completo, né? Também foi Misael que fez essa capa. Eu simplesmente amei o conceito. Sabe aquela capa que, quando eu abri a imagem, eu falei, uau, que linda! Não, e eu tenho que dizer para vocês, tá? Recomendo essa música. Publicidade grátis aqui, ó. Gente, recomendo demais essa canção. Já entrou na minha playlist das minhas músicas, para eu ficar ouvindo durante a semana e tudo. eu fiquei apaixonado. E a capa, esse conceito de um vindo se encontrar com o outro, o efeito das luzes no fundo. E quando você escuta a canção, a capa ganha uma vida! Olha, maravilhoso! Maravilhosa! Amei! Amei essa capa. Maravilhosa, porque é capa. A capa é no feminino, tá, gente? Aqui não tem linguagem neutra, não, tá? Só para te avisar. Então, sensacional! Parabéns, Misael! Em sexto lugar, meu Deus do céu, eu botei outra do Misael. Acontece que o Misael, gente, ele tem feito a maior parte das capas dos cantores que a gente conhece, não é verdade? Então, o que que eu posso fazer? Uai, né? Olha, em sexto lugar, eu amei a capa do Arthur Calazans, o calango, né, gente? Nosso calanguinho! Com a capa do projeto Não Pararemos, gente, e dá para acreditar que essa capa foi feita através de um print! Um print! Porque, olha só, às vezes, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, às vezes se critica muito o design, ai, que tal, mas na maioria das vezes, gente, os designers recebem prints para fazerem as capas, entendeu? Bom, ele recebeu um print e fez essa capa que eu achei super diferente, super criativa, o reflexo da cidade e tudo, o efeito da cidade mais dourada em cima, quando você escutar a canção, você vai conseguir entender um pouco mais sobre isso, eu amei, a música é muito boa, é claro que a beleza do Arthur ajuda, né, gente? Porque tem gente também, não, eu vou falar, eu vou falar, dê um close aqui em mim, faz favor, muito bom, tem gente que não é chegado na beleza, gente, poderia citar o nome de algumas cantoras aqui, mas não quero levantar polêmica neste canal, porque não gosto, entendeu? Ai, não dá para fazer milagre, gente, tá? Não dá para fazer milagre, entendeu? Então, assim, tem gente que o design tem que fazer uma cirurgia plástica digital, só os fortes entenderão isso, mas aí, sabe o que acontece? A culpa não é deles, então, tá bom, é claro que a beleza do cantora acaba contribuindo e muito, quando se usa uma foto dele para a construção da imagem da capa, né? Tira o close de mim que eu já hablei. Então, eu amei a capa Não Pararemos do Arthur Calazan, ficou muito bonita mesmo, criativa, e quando você ouve a canção, a capa fica ainda melhor. Em quinto lugar, Misael de novo, com a capa da Estela Laura, lá da Toda, Minha Essência. Ah, não, gente, temos que combinar? Que capa linda! Que delicadeza essa capa, sensacional, cada detalhe ali, tudo. Não, é uma capa que se eu fosse cantor, claramente eu faria para um projeto meu. Eu amei demais quando eu vi o projeto dessa capa, achei criativo, sabe? Principalmente que a gente está falando de um estilo mais pentecostal, não é verdade? E numa época que, até mesmo os cantores da Toda, todo mundo ali faz a capa mais assim, com a ideia do fundo do vídeo e tudo. Poxa vida, a Estela foi na contramão, fez uma capa maravilhosa. Amei, 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 tá de parabéns, muito bom trabalho, viu? Em quarto lugar, Thales Roberto e Three Voices, com a música, com a capa, Quando Ninguém Me Vê. Gente, que criatividade dessa capa. A música é muito boa também, que eu já ouvi algumas vezes, tá? Não, eu amei essa capa, todo o conceito, os meninos atrás, um segurando furadeira e tudo. O que é que você faz quando ninguém te vê? Sabe assim, uma coisa que sai completamente da caixinha, segura numa furadeira, numa capa gospel, pelo amor de Deus, sensacional. Amei muito mesmo o conceito dessa capa, todo o projeto dela e tudo, né? E agora bora para o nosso top 3, que rujam os tambores. Eita glória! Bora lá para o nosso top 3. Ixi, quem será que tá aqui? Em terceiro lugar, gente, a capa Sem Nós, do Pregador Lua. Caramba! E quando você escuta a música, essa capa cresce ainda mais. É uma pintura, e claramente retratando ali, pessoas pretas, e a música, e a pobreza, né? E a música vai retratar sobre isso, que pessoas pretas e pessoas pobres, possuem tantos os direitos, quanto qualquer outro. Música muito bem escrita, muito bem feita, Pregador Lua. Deu um show nesse rap aqui. E eu vou te dizer, essa capa é muito reflexiva, sabe? As expressões e tudo. E quando você ouve a canção, olhando para a capa, te faz quase que entrar na pintura que foi feita ali. sensacional. Amei demais. Vamos para o segundo lugar, e ele vai para Memórias 3, de Eli Soares. Ah, gente! Eu amo uma capa que abusa do Photoshop mesmo, você entendeu? E traz um conceito, uma capa clean, soft, a ideia ali dos quadros saindo da cabeça. Não, não, gente! Pelo amor de Deus! Essa capa quase foi para primeiro lugar, porque ela é muito boa. O Eli é da Universal, né? E, gente, precisamos falar de uma coisa séria. A Universal, ela cuida muito da parte de design dos cantores, sabe? Se você entrar no Instagram deles, até arte de dar parabéns para o cantor, eles mandam fazer umas artes elaboradas. Não é assim, pega a fotinha do cantor, coloca lá um parabéns escrito, não. Eu olhava para as artes, achava que era a capa de um single, aí eu ia ver parabéns. Eu, meu Deus! Não, a Universal realmente cuida muito ali dessa estética visual. Arrasou! Parabéns mesmo para o designer que fez este projeto, viu? E o nosso primeiro lugar! Mas a gente vai ter um bônus também depois do primeiro lugar, tá bom? Gente, o primeiro lugar. Antes de revelar a capa, preciso fazer algumas considerações. Quem vê capa, muitas vezes, não vê conteúdo, nem sempre quer dizer que uma capa é ruim, que a música também seja ruim, e vice-versa. E, claramente, é o que acontece aqui. A música não é das melhores, não mesmo. Eu, inclusive, já até teci uma crítica sobre ela aqui no canal. Uma pequena crítica sobre ela. Não é das minhas favoritas. Não acho... Pronto, é aquele tipo de música que eu escutei uma vez e nunca mais eu vou ouvir. Mas a capa foi sensacional do projeto. Não é verdade? Como é que a gente está analisando capa e não música? E a letra tem a ver com a capa, mas a música não é boa. Estou falando de Espelhos do Quemoel, né? A capa é de uma criatividade absurda. Amo o conceito do espelho ali no meio do deserto. E cuidaram até do detalhe do nome, ó. Você vê que está escrito Espelho, Quemoel em cima e embaixo o reflexo ao contrário, como se faz com um espelho. Assim, achei muito bem pensada, muito bem criada a ideia dessa capa realmente está de parabéns. Inclusive, o que me levou a dar play na canção foi ter visto essa capa na época. Me decepcionei com a música, me decepcionei absurdamente, mas não posso negar que a capa realmente... É chuchu beleza, viu? Bom, vamos para o nosso bônus agora. Esse bônus agora é de coração. Esse bônus é de fã. Você está entendendo? A gente não poderia deixar de colocar ela aqui, né? E aqui está um claro conceito de que quando a beleza da cantora ajuda, é claro que facilita o trabalho do design. E eu estou falando de Elaine de Jesus, prepare o culto. Como eu falei, é aquela capa do fã apaixonado, né, minha gente? Vamos confessar. O trabalho está muito bonito, realmente, mas não é revolucionário, uau, assim. Não, mas muito bem feito, né? Ali a ideia de colocar esses pingos dos lustres aí, dos cristais, o efeito do vidro quebrado, muito bonito. E a beleza da Elaine simplesmente carrega. Na verdade, gente, é muito fácil fazer isso. E aproveitando para dizer para você que dia 24 agora tem o lançamento do single de Elaine de Jesus, prepare o culto. Foi antecipado, tá? Era dia 27 e veio para o dia 24. Parabéns, Misael, por esse trabalho. Mas para não deixar de fazer nenhuma crítica, uma criticazinha. Amo a capa. Porém, eu tiraria aquela foto da Elaine ali debaixo do clipe, sabe? A capa estava num conceito muito angelical. Elaine parecendo até uma fada, uma coisa assim muito linda na capa. E aquela imagenzinha ali embaixo não tinha necessidade. Agora vem a questão. Foi o design que colocou ou foi a cantora que pediu? Porque a gente tem que saber também que cantor pede as coisas para o design e o design tem que fazer. Está recebendo, minha gente. Entendeu? Eu só acho que essas imagenzinhas ali embaixo do clipe não tinha necessidade. Acabou quebrando, sabe assim, a estética. mas não exatamente deixou assim ai, que horrorosa, nem nada. Mas se não tivesse, teria ficado ainda melhor. Tá bom? E você? Qual dessas capas foi a sua favorita? E também lista aí nos comentários as que você gosta de outros cantores que eu não listei aqui. Talvez saia uma parte 2. Um beijo no coração. Deixa o like maroto. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram, arroba Timedeiros. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau! Tchau!